Ajustei minha nave e quero ver os caras pegar Vida de artista tá difícil de viver Tô com o bolso cheio, você pode confiar Da vida antiga prefiro nem comentar que eu tô lacrado Su filmado, dentro do seu filmado Numa quatro por quatro, com mais quatro bebê Não quero saber como que isso começou Só quero a certeza que não pode acabar Tem várias dela com o rosto de cinderela Que pensa em igual cruela, na cama é uma cadela E ela sabe disso, quer fuder comigo e fica sem compromisso Sem compromisso eu vou, vou cantar os motô Já liguei o luanzinho pra ligar os robôs Frenta de mocó, toque da meiota, tacando as puta na garupa Que os moleque pilota, elas molachota, tacando a roda nas alturas Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vice, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Que a vida é louca, vem e vai, elas querem o pai Não quero ser teu vice, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo e se envolve comigo Na canada da noite me liga bandida, sabe vai ter uma chance e nada mais Aproveita sua brisa, gingou de tequila, a vontade garota se satisfaz Cê tá com os mais mais, bebê, não vai passar vontade O fim é triste sem você, com você é nível high Tô na paz, bebê, e pra amor, tô offline Tô correndo, sigo invicto, longe da falsidade Tô fazendo amor porque tem um motor Se eu não tivesse não seria assim Uma taça de gin, acho chover de Já tô chapadinho, lembrando do beijo da morena Tô fazendo amor porque tem um motor Se eu não tivesse não seria assim Uma taça de gin, acho chover de Já tô chapadinho, lembrando do beijo da morena Me olho no espelho, vejo a vida sofrida Atropelei essa fase, deixei só a alegria Fazendo dinheiro em cima da batida Banqueiro brasileiro com conta na Suíça E as danada dá tudo por uma mídia Bande da safada, rebola pra quem cria Ela quer rodar um mundão com esse rabetão Vai ser um avião entrando em um avião Sua puta gostosa se joga na tropa Louquinha pra fudre até altas horas Chamar as amiguinha somente as que gostam Que eu não, lancinho, pedrinho, te soca Sua puta gostosa se joga na tropa Louquinha pra fudre até altas horas Chamar as amiguinha somente as que gostam Canando, lancinho, pedrinho, te soca Já vou deixar naquele salve Mas tem um detalhe É só pros de verdade Não pros falsidade Sem simpatia Sem congesta Sem gracinha Bravo sem risadinha Porque o menor é traque Destaque Na minha nave o adesivo de Jesus tira a maldade Eu tô correndo de intriga e de enrosco Antigamente tava osso É, agora as puta quer sinceridade Tô bonitão de pulseira e corda de ouro Na captura do tesouro Ali babai é criminoso Oh, eu não tenho cara de bobo Eu tô quieto mas tô disposto Que a vida é louca vem e vai Elas querem o pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Cê gosta do perigo E se envolve comigo Que a vida é louca vem e vai Elas querem o pai Não quero ser teu vício Não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais Pra mim tanto faz Cê gosta do perigo E se envolve comigo Que a vida é louca vem e vai Elas querem o pai Não quero ser teu vício, não quero compromisso Tá sempre me pedindo mais, pra mim tanto faz Cê gosta do perigo, festival vem comigo Tá sempre me pedindo mais